Rapaziada, quando eu apareço aqui no meio da semana, vocês sabem que é problema, mas vocês sabem que é notícia, vocês sabem que alguma coisa tá fora do normal. E realmente, Rocket League tá bem bagunçado hoje, dia 13 do 6, um dia após dia dos namorados aí, né? Por que que tá acontecendo isso? Rapaziada, seguinte, começou-se tudo com o pronunciamento da Allaud no Rocket League. A Allaud entrou pro Rocket League, ou talvez não, vou explicar isso pra vocês. O que que acontece? A Allaud anunciou seu time de Rocket League sendo a Erased, que terminou aí o split passado, né? Muito bem, inclusive, terminou dentro do top 3 aí. Então, a Erased é o PJ, o Luke, o Davitrox e o Fars de Colt. Esse é o novo time aí da Allaud. O que que acontece, rapaziada? Logo após esse pronunciamento da Allaud, muita gente ficou chocada, tá? Muita gente, muita gente, muita gente. Por que? Primeira opinião, o jogador, um dos jogadores ali. E segunda opinião, o nível de gameplay desses jogadores pro tamanho da Allaud, tá? Pelo tamanho da organização Allaud. O STL, por exemplo, até mesmo comentou aí que isso é inacreditável, essa contratação da Allaud, né? STL, pra quem não sabe, é o coach da Fúria. Bala Tensa aí comentou que a Allaud contratou, né? E o Brad, que é da Secret, comentou que a Allaud tá contratando Tier 2 e Nasi. Como assim Tier 2 e Nasi? Vou explicar pra vocês. Existe um cara chamado Renan Funt, também conhecido como Renan X, no Twitter aí, Renan X Underline RL. É um jogador que era profissional de Rocket League também. Ele não era tão... nunca chegou a ter uma grande conquista assim no cenário, mas também jogava ali, tentava conseguir o seu espaço. Em meados de 2021 aí, meados de novembro ou outubro de 2021, não lembro direito, o Renan Funt caiu contra o Luke em uma partida ranqueada. O Luke, então, manda a seguinte frase no chat que vocês estão lendo aí na tela. Pra quem não sabe, o Renan Funt é judeu, então isso piora a situação. Ele fez... basicamente o Luke fez um ataque antissemita e apoiando o Nasi, né? Em cima do Renan Funt e ele sendo um judeu. Isso grandifica as coisas, né? Intensifica as coisas. Por que que isso aconteceu? Vou tentar explicar bem rápido pra vocês. O Luke, na época, ele fez um pronunciamento ali, pedindo desculpas, tentando se retratar, mas foi uma desculpa bem ruim, inclusive, tá? Não convenceu muitas pessoas. Foi tipo um... quem me conhece sabe. Foi mais ou menos esse nível. E aí o Luke, ele pegou e falou no pronunciamento dele que ele tava em cal com alguns amigos e os amigos dele influenciaram ele. Desculpa aí, rapaziada. Meu nariz tá bem ruim. Nossa, tô meio doente aqui, rapaziada. Foi mal. Ele falou que ele tava em cal com alguns amigos e que esses amigos fizeram o... Influenciaram ele a digitar essas coisas no chat, que era tipo meio que uma aposta e coisa assim. E aí o Luke foi e postou e... Esse foi o pronunciamento dele, basicamente, na época. Sabendo de toda essa fofoca aí, né? O Jeanzinho, que é meio que um CEO da Laude aí, foi averiguar a situação e logo depois a gente recebeu um pronunciamento do Luke dizendo o seguinte no Twitter dele. Obrigado a todos que foram contra mim nesse quesito. Hoje irei me aposentar do Rocket League. Em breve soltarei podre de todos os pró-players da Sam. Aguardem porque, como vocês falaram de mim, não existe injustificativa pra isso. Quero ver se vocês vão ser assim com os outros que possuem podres no passado. Mas deixam embaixo do tapete. Aguardem. Se vocês me julgaram por isso, espero que a atitude de vocês sejam iguais à dos outros que irei postar. E logo em seguida, passado eu acho que uma hora ou alguns minutos, o Luke apaga a conta dele. Rapaziada, assim, todo mundo tem podre, tá? Ninguém é santo nessa vida aqui. Ninguém nasceu aí num berço de ouro de santidade, tá? Ninguém nasceu bebendo água benta aí, tá? Muita gente tem podre sim. Mas você ser atacado, você ter esse histórico e em vez de você tentar se retratar, você tenta atacar outras pessoas porque você se fudeu, você quer puxar o pé dos outros juntos, isso não me parece uma atitude de quem se arrependeu do que fez ou muito mesmo uma atitude muito madura. Então essa é a minha opinião sobre esse caso. O Luke não parece... Ele parece mais aquelas crianças birrentas que precisam puxar o pé do amigo pra tentar não se fuder sozinho, tá ligado? Então ele é um clássico X9, é isso que deu a aparecer. Eu conheço o Luke há muitos anos, tá? Perdi o contato com ele há muito tempo também, faz muitos anos que eu já não converso com o Luke. Eu acho que a última vez que eu entrei em cal com ele deve ter sido em meados de 2020 pra menos, tá? Só que o Luke nunca foi um cara desse. Pelo menos quando eu conhecia ele no passado, tá? Então meados aí de 2016, 2017, 2018, que eu era profissional e convivia mais com essa galera. Ele nunca me transpareceu ser esse tipo de pessoa. Claro que pessoas mudam, né? Então de 2018 pra cá a gente tem um intervalo de tempo aí de seis anos, né? Então muita coisa pode acontecer. Mas eu, do fundo do meu coração, eu não acredito que o Luke seja isso que ele transpareceu nessa infeliz postagem dele. E isso aí respingou na Dudinha Emerick, que é a ex-namorada dele. Então a Dudinha começou a receber algumas mensagens porque a Dudinha também foi envolvida nisso. Eles postaram no Twitter tanto o Luke, tanto a Dudinha sobre ataques antissemitas em cima do Renan Funt. E aí ela começou a ser um pouco atacada também, começaram a mencionar um pouco do nome dela. Aí ela mandou uma mensagem pro Luke no privado do WhatsApp falando o seguinte. Estão começando a me mencionar no Twitter dos caralhos. Eu não tenho cabeça pra passar pela situação, ficar remoendo também não vai adiantar. Ver o que a sua equipe faz, vai te aconselhar a fazer. No meu ponto de vista, um pronunciamento é o mais adequado. E o Luke responde falando que não acredita na merda que a gente fez e ele não tem cabeça que quando dá certo, dá errado. E logo em seguida, ele pega e fala o seguinte. O bagulho é que eu vou tacar o podre, vou pegar o podre de todo mundo dessa porra, me aposentar, tacar tudo no ventilador e sumir. Alegria! Exclamação. Cara, muito imaturo, tá ligado? Muito imaturo. Depois disso aqui, eu perdi a fé no Luke, tá ligado? Porque ele não se mostra arrependido em nenhum momento sobre a situação do que ele fez. Ele fala, mano, caralho, olha a merda que eu fiz, olha o que que arrecadou na minha carreira, caralho, fudi tudo. Ele não se mostra arrependido. O que é o que geralmente é a primeira reação de uma pessoa que tá arrependida. Ele se mostra, tipo assim, mano, já que eu me fudi, já que eu fiz merda, eu vou me fuder os outros juntos, tá ligado? É basicamente isso que ele faz. E aí, né, a Dudinha fala ali, manda um textão pra ele falando que ele simplesmente decidiu jogar tudo pro alto, ele desistiu e tudo mais. Coisas assim, tá, que é uma situação difícil, realmente é uma situação difícil. E o texto tá aí pra vocês verificarem. Ao contrário do Luke, o que eu gostaria que ele tivesse feito, a Dudinha fez. Que é o quê? Em 2021, ela foi no privado do Renan Funti e mandou desculpas pra ele, tá? O Luke também fez isso, só que de uma maneira meio que obrigada. Parecia que ele tava sendo obrigado a pedir desculpas pro Renan Funti, tá ligado? Não aparecia de arrependimento. Ao contrário da Dudinha aqui, como vocês podem ver nos prints aí, ela pede desculpas ao Renan Funti, se sente mal, fala que foi errado o que ela fez e tudo mais. O próprio Renan Funti hoje, né, no dia 13, ele postou um pronunciamento explicando tudo. Se você quiser ler, eu vou deixar aí na descrição o link pra você conseguir ler o tweet dele. E explicando tudo o que aconteceu aí da época de 2021, exatamente. E o Renan Funti, inclusive, ele tentou fuder o Luke por muito tempo, tá? Por causa dessa parada aqui que o Luke tinha feito. E aí, rapaziada, fica a pergunta, né? O que que vai acontecer da Laude? O que que vai ser da Laude a partir desse momento? Será que eles vão trocar todos os jogadores? Vão trocar na LAP inteira? Vão trocar só o Luke? O que que vai ser da Laude? Ela vai continuar realmente? Acredito que ela vai continuar por causa de uma parada de contrato aí, sei lá. Mas parece que ela vai continuar aí no Rock Chilie. Pelo que eu sei, parece que vão trocar só o Luke, tá? Pelo que eu sei, pelo que eu fiquei sabendo de contatos internos da Laude, tá? Parece que vão trocar só o Luke. Mas, eu perguntei também pro PJ, né? Que foi anunciado aí junto com o Luke. E ele disse que não sabe. Então tá totalmente nas mãos da Laude o que que vai acontecer. A gente vai ter que esperar aí pra descobrir, né? Eu perguntei pro PJ, eu conversei com o PJ. Eu queria saber como é que o PJ tá, porque o PJ também é um amigo meu. E aí, ele me explicou, eu disse como é que ele tá e tudo mais. Que realmente ele tá abalado com a situação, né? E tudo mais. E num dia que era pra ser totalmente alegre, né? Com a Laude entrando aí, acabou sendo esse desastre aí, né? Disse o PJ que ele não sabe quem que vai... Como é que eles vão fazer. Tá totalmente realmente na mão da Laude, tá rapaziada? Tive uma conversa aí com o PJ. Eu não vou colocar os prints aqui, realmente. É, por privacidade ao PJ. Ele tava desabafando ali, eu não quero expor o cara. Rapaziada, nota de atualização. Acabou de sair aqui a notícia que a Hero Base, que era Drops, Klaus e Sednes, agora é Laude, tá? Então, essa foi a decisão da Laude, tá? Então, segue agora a Hero Base como a nova Laude. E os meninos, né? O PJ e o Davi Trox foram penalizados aí pelo erro do Luke com o time como um todo. Fechou? E a ideia é o quê, rapaziada? Se vocês têm algum ódio, se vocês ficaram se sentindo muito... Se vocês se sentiram atacados pelas palavras do Luke, eu peço que vocês redirecionem as suas mensagens para o Luke. Não para o PJ, não para o Davi Trox, não para o Farsa. Eles não têm nada a ver com o que o Luke fez em 2021. Tanto que o PJ me falou, inclusive, que o Davi Trox nem sabia o que o Luke tinha feito. E o PJ também me falou que ele tinha planos aí de trocar o Luke por causa dessa merda que ele fez e tudo mais. Só que acabou que a Laude apareceu. E foi algo bem inesperado, né? Na verdade, não dispõe seu ódio em ninguém, tá, mano? Ninguém merece ser odiado apesar do que ele fez, tá ligado? Vamos puxar um gancho aqui também que o Aguasome, que é coach da Complex. O Lucas06 retweetou uma parada, né? O coach da Complex também é um belo de um raciçinha, tá? Então, tem vários prints aí do Aguasome rolando que ele foi bem racista aí em vários e vários momentos, tá? Então, às vezes, a gente pode estar aí cobrando também. Já que a justiça tem que ser feita com um, ele tem que ser feita com todos, tá? A justiça tem que ser imparcial. A última notícia triste do dia é que o Rappi vai quitar. Rappi, para quem não sabe, é um grande jogador aí de Rocket League profissional. Ele foi o meu primeiro teammate profissional. Ele, o Ninja23509. O Rappi foi um cara que me acolheu e me abraçou quando eu não tinha nada, não era ninguém. Lá em 2015, eu começo... Eu acho que foi em 2015 ou 2016, que eu tava tentando ser profissional aí. Rappi, muito obrigado por ser um irmão pra mim. Você representa muita coisa. Só quem tava no começo do jogo sabe o quanto foi difícil pavimentar a estrada pro jogo ser do jeito que ele é hoje, tá? Então a gente pavimentou muito essa estrada. A gente fez essa rua crescer pra grandes organizações aí, né? Fúria Loud, Complexity, NIP, estarem no cenário hoje em dia, tá? Aqui no cenário da Sun. Então a gente teve que correr muito. Só quem correu naquela época sabe o tanto que foi difícil. Eu desejo boa sorte. Muita sorte pra você nesse novo futuro aí. O que seja, o que Deus esteja aguardando pra você. Tomara que sejam coisas muito boas, tá? Que você seja um cara muito abençoado aí. Por tudo que você já passou e tudo que você vai passar. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Um vídeo um pouco mais bad. E eu acho que é isso. Um abraço quente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.